Eu vou por aí, eu vou por aí Eu vou, eu vou por aí, eu vou por aí Ela meia em mim, só vai eu não sei Eu vou, eu vou por aí, eu vou por aí Então é só meia em mim, eu vou por aí Eu vou, eu vou por aí Eu vou por aí, eu vou por aí Ei, eu vou por aí Não tem outra sua vida, não É só perdendo-me Pra onde ir? Pra que sorrir? Em cá, esquina aumenta a minha solidariedade Meu desejo procurando outra erros Por aí Joga a paixão pra fora agora, vai! Eu vou, não vou por ela E aí Saudades, andando perco pra onde ir? Eu vou